Amanhã de sábado foi de protesto em Coroados. Pais de alunos matriculados em uma creche da cidade estão com medo da unidade fechar as portas por falta de repasses da Prefeitura. Com cartazes nas mãos, aproximadamente 50 pais de alunos protestaram em frente à creche Santa Terezinha em Coroados. A falta de convênio com a Prefeitura impede a unidade de receber repasses públicos. Por isso, a população tem medo de que a creche feche as portas. Para pagar no particular, não compensa, é muito caro. Para quem ganha um salário mínimo trabalhando em fábrica, como vai ficar? Meu filho está há um mês e meio esperando vaga aqui na creche e não consegue. Minha esposa tem que trabalhar e eu estou tendo que trabalhar sozinho. As nossas crianças precisam de creche. Enquanto as outras cidades estão abrindo creche, a nossa está fechando. A creche Santa Terezinha, que atende mais de 80 crianças, é administrada por uma associação beneficente e oferece atendimento de graça. Uma padaria que fica ao lado da instituição ajuda nas despesas. Mas o auxílio não é suficiente. O recurso, nesse caso, de parceria, de convênio com a Prefeitura, é de extrema importância. Porque nós estamos atendendo 84 crianças atualmente. O que a padaria dá de lucro, vamos dizer assim, ela não dá para atender todas essas crianças. Teríamos que reduzir o número. A creche municipal, que é a única, por enquanto, no município, ela não consegue absorver essas 84 crianças. Nós temos mais 14 crianças aguardando na fila. Então, seria mais ou menos uma sala a mais. Então, é de extrema importância. O problema é que o repasse de 34 mil reais por mês não foi aprovado pela Câmara dos Vereadores. Eles querem que esta escola, inaugurada no ano passado e fechada este ano pela atual administração, também atenda os alunos. Mas, a prefeita alega que a escola não pode funcionar. Segundo ela, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação do Governo Federal apontou irregularidades na estrutura do local. O castelo d'água tem uma fissura. Então, a água não chega no volume total do reservado. E isso é difícil passar por os outros compartimentos da creche. O ideal é ter a água, né, para que possa ser feito o uso com critérios, claro, mas que garanta a higiene. Nós temos feito notificações às empresas. Desde o dia 15 de janeiro, eu estou oficializando, eu estou trabalhando para que venha ficar a normalidade dessa creche. Por outro lado, este vereador rebate as afirmações da prefeita e diz que os problemas já foram solucionados. Uma creche desse tamanho, que é para 120 crianças, em período integral e 240 crianças em período normal. Toda mobiliada, com a estrutura toda pronta. Inclusive, nós temos dois laudos aqui de dois engenheiros, um laudo de cada engenheiro, dizendo que está apta, está em condições de receber hoje. Que está a estrutura perfeita, tudo perfeita. E a prefeitura insiste em não abrir essa creche. Enquanto o impasse não é resolvido, a escola, que custou quase 2 milhões de reais aos cofres públicos, está equipada e sem previsão de quando vai abrir as portas. Eu perdi minha filha há dois meses, que é a mãe da Lizy, e ela ficou comigo, guarda definitiva, e eu preciso de trabalhar para criar ela. E para isso, o que eu ganho, não dá para pagar o meu papá. E eu preciso da associação para que cuide dela para mim, ganhar o dinheiro para mim, ter o meu sustento e criar a minha filha.